E aí galera, aqui é a Loura Dark e vocês se inscrevam no meu canal e hoje a gente vai falar do assunto bem polêmico. Bom, góticos são do satanás. Bom, o maior estereótipo é que falam que os... Não, não era esse o tema do vídeo, né? Mas, assim, gótico pode ser cristão? Pode. Só que há muito estereótipo, por exemplo, falam que, acho que assim, as velhinhas pensam assim, Pô, o gótico bebe e sai no crânio, eles têm um culto pagão, assim, que vai no cemitério e pratica necrofilia, bebe vinho ouvindo o evangelho, tipo, deixa eu ver, culto um demônio, tem muito estereótipo. Então esse estereótipo acaba dificultando a pessoa de se enturmar, de seguir uma religião que ela, talvez no coração dela, ela sinta. Isso afasta ela desses lugares e mesmo que ela goste do cristianismo, acho, pô, tipo, o cristianismo, ele tem muita coisa boa, assim, na arquitetura, no clima, no ambiente, é, tipo, você já foi numa igreja que tem o teto decorado e tudo decorado? Cara, é maravilhoso, tipo, lá em Santa Catarina tinha uma igreja muito legal que eu ia, porque chegava lá e tava tocando música clássica numa caixinha de sol e, tipo, a igreja era muito bonita, sabe, a decoração, tipo, eu ia quando não tinha ninguém lá. Eu não sou, tipo, cristã, evangélica, tipo, não tenho religião, assim. Aí, mas, gente, mas, assim, tipo, aquele ambiente, é, tão dark, tão misterioso, tão bom, sabe, que você se sente bem. Então, pra você que curta essas coisas e pensa, poxa, quem ia ser gótico, mas não curto, né, questionismo e tal, por que não, né, você não vai com uma letra de contato na igreja, né, mas se você usa preto ou você quiser ir com uma gargantilha, vá, ah, por que eles não pregam o amor, então eles têm que aceitar você. E, assim, o termo gótico vem dos godos, e os godos eram, assim, uma tribo tribal, assim, que cultuava deuses tribais, mas eles acabaram se convertendo ao cristianismo. Dizem que tem um, lá, como se fosse um chefe, né, dessas tribos, que perseguiu os godos que viraram cristãos, e ele matou os godos. Foi mais ou menos isso que eu li. Bom, enfim, é, não estamos mais na era godo, estamos no século XXI, e, tipo, Devemos aceitar outras pessoas, por que ficar, é, querer cortar a cabeça de quem é diferente e acusá-la de cultuar o demônio. E, você pode ser Hare Krishna, você pode ser budista, você pode ser, bom, fica um pouco difícil ser evangélico e gótico, por que, por causa dos estereótipos, por causa do preconceito. Então, o que evita é o preconceito. Agora, uma igreja católica, cristã, já fica mais fácil, porque, vamos ser sinceros, quando você vai numa igreja, tipo, católica, ninguém fica, assim, intrometendo a tua vida, ninguém pergunta quem você é, tipo, chega lá, reza e vai embora. Eu penso assim, né. Mas, então, tem um canal que eu acabei de ver, e eu achei muito interessante, que é uma moça falando sobre a Bíblia, sobre o goticismo, e o canal dela também é pequeno, e eu achei que vocês vão gostar. Vou botar o link na descrição. E... Gente, fico afobada, eu sou ansiosa demais. Bom, galera, como eu disse no vídeo anterior, então, é evangélico, é mais difícil, por que eles vão achar, eles são meio fanáticos, e eles vão achar que você tá com o demônio, de qualquer forma. Você é vestido de pessoa normal, você é fantasiada, Mickey Mouse, de qualquer jeito, eles vão achar que você tá com o capeta. porque eles são muito fanáticos. Mas, já os católicos não são tão fanáticos. Se vocês acham que isso não é verdade, comenta aí embaixo. E, também, o gótico pode ser pagão, pode ser... O que tem que dizer, pô! Mas, tipo, o cristianismo tá... é mais próximo. Porque ele tem essa coisa da arquitetura, lá dos godos... Claro que os nós, assim, que tamo mais nesse século, assim, tipo, os anos, né, mais o estilo musical, vem o mais recente. Mas, assim, a arquitetura, o termo, tipo, tudo isso tem uma ligação. Você... O cemitério, a arte, você... A tradição de você ir num cemitério. E... Tudo isso é um clima que envolve, entendeu? Até filmes de terror, tipo, quando tem terror, é sempre igreja católica. Nunca fazem filme de terror com igreja evangélica. Aí, tipo, elas estão entendendo o que eu quero dizer. Gostariam o meu cenário? Uh! É... Não. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Você pode ser quem você quiser e se falarem que você não pode mandar eles pra PQP ou pro inferno. Diga, vá pro inferno! E... Tipo... É... Só que temos que ser educado, né? Tipo, se a pessoa, ela tem uma língua diferente, ela quer falar que tua cultura é do capiroto, você chega pra ela e fala assim, você explica pra ela, seja a primeira coisa, seja educado. Não, pô! Estilo... Estilo alternativo, tal, tal, tal. Você explica pra ela, pra ela... Só assim, pra uma pessoa deixar de ignorância. Mas se ela continuar de ignorância, você pega e manda ela pra... 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 É isso, gente. Um beijo pra vocês. Curtam o meu canal. Segue aí. E um... Beijo, um forte abraço. E... E travou de novo. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau.